Aí depois tem problema. Tá bom. Bem, aproveitar que você tá aí, olha Val, o brinquedo dá problema, trava e deixa a criança de cabeça pra baixo por 30 minutos? É isso mesmo, viu? O caso, apesar de ter ocorrido no Canadá, serve como alerta pra todos nós aqui ficarmos atentos, realmente aí com a segurança dos parques de diversões que a gente costuma frequentar. Ainda mais esses parques que a gente costuma ir, que são esses que vão, né, que acabam rodando o país como um todo. E aí, trazendo, oferecendo riscos realmente aí para a nossa segurança. E nesse caso, dezenas de pessoas ficaram presas de cabeça pra baixo por aproximadamente 30 minutos nesse brinquedo aí em um parque de diversões no Canadá. As vítimas estavam a 23 metros do solo. Esse vídeo aí que registrou toda a situação acabou viralizando nas redes sociais. Esse é um brinquedo caracterizado por seus dois braços hidráulicos em forma de machado que oscilam ali pra frente e pra trás, né, realizando esse movimento completo de 360 graus. É um brinquedo bastante comum, conhecido e procurado nos parques de diversões. As pessoas costumam ir bastante nesse brinquedo. O que aconteceu é que os eixos, né, desse brinquedo pararam de se mover, deixando os passageiros de cabeça pra baixo. Embora a causa exata dessa paralisação não tenha sido revelada, a equipe de manutenção conseguiu resolver o problema e, felizmente, ninguém saiu ferido. Agora, imagina o susto e você ficar 30 minutos de cabeça pra baixo. Às vezes a gente fica um minuto, dois minutos ali de cabeça pra baixo em alguma situação. A gente já começa a sentir a pressão, né, sanguínea, o sangue que acaba indo pra região ali da cabeça. A gente já começa a ficar tonto. Você imagina uma situação de ficar aí quase meia hora nesse perigo, né, que realmente... Porque também as pessoas acabavam tendo medo, receio das travas de segurança soltarem e você acabar desabando dessa altura aí de mais ou menos 14 metros de altura. Realmente um perigo e um alerta pra se estar sempre atento à segurança, né, desses brinquedos que devem passar constantemente por manutenção. Todo mundo... Obviamente que a gente não precisa ficar paranoico, mas, gente, eu e o Erlã, depois que eu passei dos 27 anos, tô com 30 hoje, tudo que põe minha vida em risco, eu não vou. Mesmo que seja com diversão. Eu lembro que quando eu era adolescente, assim, com 16 anos e tudo... Ontem. Enfim, eu amava ir em brinquedos assim, inclusive, né, em uma dessas franquias, acabou vindo aqui pra Terezinha e tal, e eu era louca pra ir nesses brinquedos. Agora, assim, não sabia o mínimo do risco que era andar em brinquedos como esse, não só esse que você vê agora, mas também outros que também têm esses movimentos mirabolantes, né, que traz todo um risco pra vida. Agora, assim, é necessário que pelo menos essas pessoas que ficaram nessa situação tenham pelo menos uma consulta médica pra saber se ia acontecer alguma coisa, se gerou alguma tontura, alguma queda de pressão, alguma coisa do tipo, né, Valdeluz? Porque é complicado. Imagina se as pessoas, depois de meia hora, de cabeça pra baixo, voltarem novamente a ficar de pé. Com certeza gerou alguma desorientação, alguma tontura, algo do tipo, né? Tem alguma informação se alguma dessas pessoas passaram por consultas médicas ou algo do tipo? Amandinha, de fato, muitas pessoas relataram, né, esse mal-estar, essa tontura, mas nenhuma precisou ser levada realmente ao hospital. Afinal de contas, já havia uma equipe do próprio parque ali também pra orientar essas pessoas, né, caso alguma apresentasse algum nível de gravidade maior, aí sim levar até uma unidade de saúde. No entanto, as notícias que foram divulgadas pela mídia canadense é de que a situação conseguiu se resolver lá pelo próprio parque de diversões. Sem falar, a gente fala dessas questões físicas, né, que realmente são inerentes ali à nossa capacidade de controlar, mas fica também o trauma, né? Já pensou uma pessoa que acabou de se salvar ali daquela situação e, novamente, ao parque de diversões, com certeza vai ser algo traumático. Já não vai ser da mesma forma que você vai encarar ali uma simples ida ao parque de diversões que acaba se tornando realmente um gatilho pra você, pra alguma doença psicológica, algum entrave ali pra você. Verdade. 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 Verdade.